Continuando aqui então, Franklin chamando Vamos continuando então aqui do exato ponto que a gente parou Em GTA V A gente já fez ali a parte da jogada ensaiada E agora a gente tá... Que a gente roubou um carro forte e roubou os títulos pro Dave, né? Que é o pessoal do FBI Então me chamo Carlos, tô trazendo essa série completa aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS Se estão gostando, galera, já deixa o like, se inscrevam, deixa de escrever E ative o sininho, pois sai vídeo novo todo dia às 8 da noite Confirmando seu horário com o Dave & Watson Seu novo empreendimento na Rua Power, na Alta Pedimos que seja pontual e chegue pronto pra trabalhar Mole Você já chegou ao serviço de mensagem de Mollie Schulte Deixe seus detalhes e um membro do time vai tentar voltar a você Se perder alguma coisa do vídeo anterior, eu já vou deixar aqui nos cards, galera Já que a gente vai ter que ir agora Já que a gente vai ter que sair agora Solomão O que é esse Solomão? Aqui é o Dave Vamos nesse Solomão, então O que é esse Solomão? Solomão é aqui Do outro lado da rua ainda É aqui nesse prédio Solomão, então Eu não estou no negócio de fazer dinheiro, eu estou no negócio de fazer verdade Mas a verdade custa dinheiro O que é esse Solomão? É aqui? Ó, abriu O que é que está em Solomão? O que é que está em Solomão? O que é que está em Solomão? Aqui é a outra entrada Olha naquela outra entrada É, nossa entrada aqui O que é que está em Solomão? O que está em Solomão? O que está em Solomão? O que está em Solomão? Nelson na Naples Pluto? Eu disse Marge, você coxuca! O que está em Solomão? O que está em Solomão? O que está em Solomão? Devin Weston disse que você era um fã Fã grande fã Falei, Michael Devin Weston Ele quer que você me desculpe? Não, não em todo Ele disse que você estava retira, mas talvez precisasse de ajuda em um filme O que está em Solomão? 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 Ele quer que eu me desculpe para o pão Para que possam transformar esse lugar em condos Ou um parque de fã Ou algo Mas esse lugar é uma fábrica de sonho Bem, talvez eles possam diferentes sonhos Alguns dias eu não me desculpe Você sabe que eles sempre dizem Nunca trabalhar com crianças ou animais Bem, eu quero adicionar a essa lista Nunca trabalhar com diretores ou atores Essa foto vai me matar Ok Então, o que é? É perfeito Set em Liberty City Meltdown Tudo está sendo filmado na tela verde Lá atrás Nós olhamos uma olhada na crise financeira E então nós olhamos tudo Em uma batalha realmente simplista Entre dois golpes E muitas montagens de treinamento Então, o que é o problema? Milton McElroy Eu coloco ele na segunda lead Porque ele é barato Zero talent Incidentally Ele tem esse novo agente Rocco Pelosi Ele está nos assustando Para renegotiar o negócio Então agora Ele está pegando a fã Até que ele fica pagado Isso parece problemático Seria se o diretor queriam filmar Anton Baudelaire Você ouviu de ele? Isso não me surpreende Agora ele está tendo um deslizamento mental E se assustando por ele Quem sabe onde Ok Parece que você Seu novo assistente Mas não tem um índice feliz Eu já te amo Eu já te amo O que nós vamos ter que fazer aqui Vá até East Los Santos Novo contato Solomon Novo contato Solomon Dois quilômetros Ei, Solomon Eu estou apenas fazendo essa coisa Bom, bom Agora, eu percebi que na minha animação Eu esqueci de alguns detalhes Sim, parece que parecia Você quer que esse cara de Pelosi Clip Não, Deus não Isso é uma opção? Não, não, não Boa ideia, boa ideia Não clipe de qualquer pessoa Só ensinou ele algumas maneiras Ele também está na minha direita Se você acredita Então, ensinou esse punk uma leitura E traz o talento De volta ao set Idealmente Em um modo mais colaborativo Eu vou ver o que eu posso fazer Eles todos vão estar no clube? Eu digo que não é um clube Que um rat pit Anton e Milton Deve estar lá E Pelosi está no caminho Para pegar eles Ele está levando eles Para seu advogado Para firmar os contratos Então, se ele ouve Que alguém do estúdio Ele vai sair Ele vai sair rápido Ok Eu vou entrar Eu vejo você no set, boss Vamos manter a descrição, né? Vamos manter a descrição, né? Toma Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não posso lidar com o outro dia de trânsito de Los Santos. Ei, desculpe, amigo. Eu estou na ship. Ei, amigo! Longe, hein? Longe, hein? Longe, hein? Estamos chegando já. Trezentos metros. Por aqui. Chegamos no prédio. E chegando em um helicóptero junto? Gente, como vocês gostam desse espaço? Vai ser um paradiso de EDM. Vai ter espalhantes em botões, implantes, trampas e tudo isso. É verdade. Isso é o entretenimento de Pelosi. Agora, dê-me um minuto aqui. É um minuto. Eu tenho que pegar algo dentro. Yanni, você quase conseguiu o clove. Chega até o heliporto sem alertar o Roku. Aqui, ó. Tem um carinha aqui, ó. Nem me viu aqui. Tem um minuto aqui, ó. Tem um minutinho aqui, ó. Tem um minuto aqui, ó. Seu minuto aqui. Tem um minuto aqui, ó. Entra a pausa aqui. É muito mais fácil. Certo. Entre a deslação e tudo mais em você. Não tem um minuto aqui. Não tem um minuto aqui. Que tal. Eu acho que você vai ficar aqui, Max. Você tem alguma chifras de Kale? Não, nós não temos isso. Você quer Molly? Molly? Não, não, é o McElroy. Eu vou me encontrar, sério. Não tem ex? A última chance. Você tem algum freio, Max? Eu estou misturando-lhe em uma espiritualidade. Você me pediu para parar você, você me perguntou. Agora eu estou te dizendo não para parar. Eu estou te dizendo para me encorajar. Ah, ok. Aqui você está! O Sr. Richards está preocupado, maluco. O clube não está aberto, Snowbird. Quem é esse, jackass? Ei, você! Oh! Acontece que esses caras estão em amor com o seu contrato. Eles ainda vão voltar para o set com mim. Você pode acreditar nisso mesmo, clown? Não! Esse cara é todo o meu! Isso é verdadeiro para ele. Ah! 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 Ele diz para as coisas como se torná-lo. Que você deixe aqui. Ah! 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 Claro, cara, claro. Ok. Vamos voltar para o estúdio. Entra no helicóptero. Nós não estamos indo a qualquer lugar. Olha, você pode cumprir ele, mas você não pode cumprir talento, meu amigo. Você não está cumprir até eu conseguir um novo negócio. Não pode cumprir talento? Só me veja. Você vai ser um bom cara quando eu estou terminando. Eu não sei quem você acha que você é! Você está indo para o estúdio? Eu não sei quem você acha. Eu sou o assistente de Solomon. Essa cidade pode ser um longo prazer. É claramente Deus para você. O que você está tentando provar aqui? Você pode simplesmente cumprir o estúdio, pal? Eu sinto que eu vou ter dois por cento do bumbum. Posso só dizer que eu estava fazendo isso para a promissão dos carros fortes? Eu não quero um novo negócio. Tanto tem que ser completamente doente. Eu tenho certeza que você pode querer reconsider também. Isso não é assim que você negociou. Stop working for Solomon. Become meu assistente. Be reasonable. Enough! Enough! Ok. Eu vou fazer esse filme para o dinheiro. Eu vou fazer o que você quiser. Volte ao estúdio. Ei! Melton! Eu acho que isso não foi tão difícil. Agora vamos voltar para o trabalho. Volte ao estúdio. Ei! Melton! Olhe! Eu acho que você deu uma desculpa ao Sr. Richards. Eu estaria com medo? Não! Ele deveria me desculpar. Eu vou me dar uma desculpa ao seu trabalho. Eu estou a desculpa ao seu trabalho! Você não é tão bom! Está se sentindo feliz! Você é feliz que você trabalha no máximo! Você me engança, certo? Eu sou um artista, cara. Eu estou... Você está desculpa quando você vê o Solomon. Você diz... Desculpa pela desculpa, senhor. E você sempre, sempre aprecia as oportunidades que você lhe deu. Olha, eu só queria um negócio melhor! Todo mundo quer um negócio melhor! Todo mundo serve café, vendendo caras, type-se em spreadsheets quer um melhor negócio, mas você tem o melhor negócio que há. Você está fazendo filmes. Sim, você está vendo isso assim. Você tem uma taxa de pagamento para mim em uma peça de bongola com chumas. Calma! Você é sorte. Lembre-se. Eu não tive as oportunidades que você tinha. Eu dou o meu lado esquerdo para fazer o que você faz. Você está fazendo um filme. Não é um filme. É um clichê. Escute! Duas idiotas pensam que filmes são sobre dizer algo novo. Filmes são sobre dizer as mesmas mentiras de novo e de novo. Você sabe? Good beats evil. As coisas acontecem por uma razão. Atratando pessoas que são interessantes. Esse é o ponto. Não é que eu estou fazendo medicamentos. Medicamentos. Masturbate. Do o que você precisa fazer. Só faça essa foto. Por aqui eu estou. Por aqui eu estou de já, né? Se você estamos fazendo medicamentos, eu posso fazer medicamentos. Aqui! Agora. Onde estou colocando isso aqui? Quando o Kevin Weston vinha para fazer uma visita de estúdio. O UCF de WWE foi com certeza que vinha meみたい em vez em quando. O fogo de água. Tudo bem, então vamos fazer o mesmo. Coloque-o lá. O fogo de água voltou para o parqueiro. Estou sentindo-o agora. Eu sei que o Solomon está ansioso de ver você. Olha, eu estou sentindo um pouco de medo. Por que eu chamo meu cara, vou em um pouco de jovem e chamo o Solomon de onde eu desperto em uma semana? Por que você vê ele agora e nós vamos voar de novo, se você não parece que você vai fazer um testo de pés no momento nesse chute? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Milton aqui tem um pouco de coisa que ele quer dizer para você. Dê-lo. Ah... Eu só quero dizer que... Eu me desculpe por qualquer desprezo, senhor. E eu... Eu me desculpe. 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 Claro. Michael, o que eu posso dizer? Você é natural. Eu te amo. Você é demais. Não, não. Eu quero dizer isso. Eu não quero presumir. Mas seria ok se eu lhe deixasse um chute? Essa chute parece curta por algum motivo ou outra. Eu preciso de um produtor associado. Eu gostaria disso. Nós vamos conversar em breve. Eu tenho que ir. Ah... Pelo menos. Pelo menos. Missão cumprida, senhor Richards. Agora eu vim de helicóptero. Onde é que tá meu carro? Bom, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Então, se vocês estão gostando, galera. Já deixa o like. Se inscreva. Não deixa de se inscrever. E ative o sininho, pois vai sair vídeo novo aqui todo dia. Às oito da noite, ó. Então, até o próximo vídeo, galera. Até mais.